Dá um beijo no papai, dá um beijo, beijo no papai, beijo no papai, hoje 3 de setembro de 2014. Comece, galera. A mão de Deus te der a par, quem te quer a te sanar, ele é mesmo escolhido, vou dizer que você nasceu pra vencer, já salvou a mão.